olá pessoal tudo bem então vamos falar sobre aquela parte de rede do wi-fi aqui ó conecte a sua wi-fi toque aqui então a pessoa vai querer que ela sei que é um lugar que eu não quero aqui é de status only me eu vou lá e posto o que está postando pronto estou aí com com internet então vem aqui e visito então quais são as partes ruins disso é que ela nós temos um site mobile você aumentar aqui pizza tem exatamente o mesmo é de uma certa forma ó ficou aqui então qual o problema você vai lá e ela tá o texto aqui você vai lá e vai dizer para o pessoal que você efetivamente tá nesse lugar então quem tem muito haters celebridades fazem isso por dinheiro nós não né então vamos lá entramos na internet aqui no facebook então isso que eu falo pra vocês pessoal aqui e vamos modificar o only me não only me não my friend public então se entrou na vamos colocar teste 1 2 3 então é isso tem pessoas tem problema disso você essa parte do haters aí que eu já falei várias vezes tem a parte de você fazer divulgação de um lugar sem você tá querendo porque você paga pelo serviço que que você paga pelo serviço que que é prestado happy word e mod day que maravilha eu vim aqui clico no post deleto post qual que é o um problema você pode estar não prestando não prestando o serviço de internet para os seus clientes só porque eles não têm facebook ou eles não querem fazer isso entendeu não é todo mundo que gosta de expor o seu facebook usa só no computador na rede dentro de casa por medo de estarem roubando informações informações pessoais de vocês sabe tempo tem pessoal que realmente acha que tem esse problema então você que tem o seu negócio pode ter pelo facebook beleza sem problema lembrando que tem roteadores específicos que funcionam quando for comprar o seu roteador para disponibilizar pelo facebook existe opções para funcionar não são todos os roteadores que funcionam o que mais e tem que ter uma outra forma de prover internet porque você já tá sendo pago pelos pelas pessoas pelo serviço pelo produto que você vende alimentação serviços troca pneu móveis academia de tênis você já paga por isso entendeu a internet está dentro do pacote igual a hospedagem dos meus clientes eles pagam pela hospedagem pela divulgação pelo aplicativo android então isso tudo já está incluso tentando ser um diferencial tentando prestar mais serviço por um preço muito parecido dos concorrentes essa é o que eu tenho aqui esse negócio que você não consegue ver mensagem no facebook que tem que ter aplicativo especial não, não quero e sempre se você for fazer não pega o grande de 50 giga 60 giga 60 mega desculpa 50 mega não, pega o de 7 mega beleza bom pessoal é isso que eu queria falar então o pessoal que é dono de estabelecimentos passa pelo facebook mas tem uma outra opção porque caso alguém tenha medo de passar o facebook roubar dados ainda mais com esse negócio aí gdpr europeu não vamos dar mancada né a gente dá mancada sem querer imagine sabendo o que é uma mancada agora que vocês estão sabendo o que é uma mancada é isso que eu tinha para falar hoje até o próximo vídeo dicas comentários se inscrevam no canal visitem o nosso portal sobre animais e atimação à direita vão ter dois vídeos um que o youtube acha que vocês estão pesquisando pelo meu aplicativos que eu tenho aqui cadê o de gravação é isso até o próximo vídeo e fumos